O que nós aprendemos ontem? Eu quero fazer um recado do que nós aprendemos ontem. Ontem nós falamos um pouco sobre quem Deus é. Ontem nós falamos um pouco sobre quem Deus é. Aprendemos que Ele nos ama. Nós aprendemos que Ele nos ama. Também falamos sobre o fato de Deus criar todas as coisas. Tudo tem origem em Deus. Ele não só criou todas as coisas, mas tudo existe e se move nele. E também aprendemos que Deus, Ele... Ele nos dá o privilégio de sermos todos os dias salvos por Ele. Amém? Amém. E eu queria continuar, foi o que eu combinei com vocês ontem, a partir daqui. Eu vou ainda falar um pouquinho sobre quem Deus é. Mas hoje eu queria falar da relação que existe entre a queda do homem e o mal. E depois eu quero aplicar isso para a nossa realidade dentro desse tema que está aí. Vamos falar todos juntos do tema? Eu quero aplicar isso ao nosso tema. Vamos todos dizer o tema juntos. Humildade e sacrifício o centro da tua vontade. Agora vamos com vontade, né? Humildade e sacrifício o centro da tua vontade. Todos entenderam esse tema? Todos entenderam o tema? Humildade e sacrifício o centro da tua vontade. Todos entenderam o tema? Agora vamos entender o tema de uma outra perspectiva. Vamos entender o tema é uma vida de humildade e sacrifício. É uma vida de humildade e sacrifício. Ou seja, onde é que Deus quer você? Deus te quer no centro da vontade dele. E o centro da vontade dele é uma vida de humildade e sacrifício. dependência de Deus dependendo de Deus lutando todos os dias para fazer a vontade dele. Amém? Amém? Se você conseguir alcançar isso você está agradando a Deus. Se você conseguir alcançar isso você estará agradando a Deus. Eu queria que você pensasse ontem nós terminamos a nossa fala usando aquele texto de Moisés que Moisés era o homem mais humilde na face da terra. Mas houve um momento em que Deus quis matar Moisés. Porque Moisés estava em pecado. Mesmo depois que Deus chamou a Moisés e o vocacionou Deus desejou matar Moisés. e Deus fez isso porque Moisés estava em desobediência. Havia mal na vida de Moisés. O mal estava lá na vida de Moisés. E o mal é antagônico a Deus. E naturalmente Deus vai destruir o mal. Quando eu estou dizendo eu quero começar agora nesta manhã falando sobre a relação da queda com o mal. E quero que você pense o seguinte Deus vai destruir todo o mal. Deus vai destruir todo o mal. Deus vai destruir todo o mal. E onde você vai estar nesse momento? O que você quer para a sua vida? O que você quer para a sua vida? Deus vai destruir o mal. Deus vai destruir o mal. Você quer ser destruído. Então você precisa estar do outro lado. por isso eu quero que você pense nesse tema nesta manhã. Qual é a relação da queda com o mal? Algumas ideias muito interessantes. Antes de Deus criar todas as coisas. o mal era apenas uma possibilidade incapaz de ser concretizada. O mal era apenas uma possibilidade que poderia ser realizada. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Não existe mal em Deus. Não existe nada em Deus que seja mancha do mal. Então o mal não existia antes da criação. Havia uma possibilidade incapaz de ser concretizada. Então quando Deus criou o homem Deus criou o homem como ele era. Sem presença do mal. Puro. Santo. O homem podia conversar com Deus todos os dias. o homem podia ver a Deus. Ele estava na presença de Deus. Porque ele foi criado como Deus era. Você entende isso? Mas quando Deus criou o homem a possibilidade do mal se tornou concreta. Embora não fosse a vontade de Deus. O mal só poderia existir se alguém decidisse existir com o mal no coração. De forma independente de Deus. Quero que você volte a um texto que nós lemos ontem. Nós existimos em Deus. Nele nos movemos. Nele vivemos. Fomos criados em Deus. O mal não poderia nos alcançar porque nós estávamos em Deus. O homem nunca experimentaria o mal porque estávamos em Deus. Mas houve um momento e esse é o momento da queda em que o diabo disse para o homem você pode ser igual a Deus. Você pode existir com o bem e o mal no coração. O que Satanás não disse é que em Deus não há mal e nós existimos em Deus. O que ele queria que acontecesse era que no momento em que o mal nos alcançasse Deus nos destruísse porque não pode existir mal em Deus. Nós não somos seres independentes de Deus. Nós estamos em Deus. Nós estamos em Deus. Quando nós pecamos quando o homem pecou natural era que Deus nos destruísse mas Deus decidiu não nos destruir. Presta atenção nessa ideia. O mal para nós era uma escolha mas não pode ser um estilo de vida. Diga comigo essa frase. O mal pode ser uma escolha mas nunca será um estilo de vida porque não pode ser um estilo de vida porque Deus vai destruir todo o mal o que Deus fez naquele momento da queda Deus abriu um espaço de tempo em que Ele vai suportar o mal para salvar aqueles que Ele ama mas o mal será destruído mas o mal será destruído você não está aqui vivendo hoje praticando o pecado como estilo de vida porque esse estilo de vida será destruído ele vai ser banido aniquilado do universo da existência então você tem que entender algo você precisa entender isso você não pode permanecer no mal no pecado você tem que ser liberto do pecado vamos ler como eu quero que você ouça esse texto porque porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou e disso deu certeza a todos nós ressuscitando dentre os mortos a solução de Deus está aqui em tempo determinado está posto sobre nós e esse tempo é para que eu aprenda que todo esse universo está baseado numa só ideia mal pode existir nessa nossa realidade porque Deus decidiu nos manter existindo porquanto Romanos capítulo 22 e 23 diz o seguinte mas o que tens a dizer se Deus suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a destruição queria que você entendesse esse texto de uma forma diferente todos nós olhamos para esse texto dentro de uma visão teológica mas esse texto não é um texto para a visão teológica esse texto é para você entender o trabalho de Deus que Deus está fazendo nesse momento Deus está suportando o mal para poder salvar nossas vidas e aí o texto segue dizendo porque desejava manifestar a sua ira e tornar conhecido o seu poder a fim de que fosse conhecidas as riquezas da sua glória isso que nós estamos vivendo agora é um tempo em que Deus determinou para fazer conhecido a sua glória para salvar o homem mas esse tempo não é um estilo de vida a vida está por vir a vida que Deus quer é uma vida de santidade na presença dele para toda a eternidade então isso é importante para você entender o nosso tema para que a nossa queda não fosse o nosso fim Deus resolveu tudo antes do começo tudo isso que nós vivemos hoje é providência divina isso é um assunto teológico mas antes de ser um assunto teológico isso é uma visão bíblica da vontade de Deus tudo existe por causa da providência divina do que nós falamos ontem Deus é o doador de tudo Deus doa todo instante a nossa vida nós respiramos porque Deus está doando de si nós existimos nele vivemos nele nos mantemos nele nos movemos nele então para que Deus não nos destruísse quando caímos antes da queda Deus providenciou um recurso é por isso que Pedro vai dizer sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram pelo precioso sangue pelo de cordeiro sem defeito e sem mácula sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo antes de criar todas as coisas Deus criou um remédio nós somos seres no pecado o mal habita em nós mas Deus resolveu fazer um transplante e para que Deus fizesse esse transplante Deus criou um remédio e esse remédio é o sangue de Jesus nós estamos existindo agora por causa do sangue de Jesus Deus só consegue nos suportar na prática do mal por causa do sangue de Jesus todas as vezes que Deus quer nos destruir Deus olha para a cruz e ele vê o sangue do seu filho naquela cruz e ele suporta o nosso mal e ele nos suporta nessa condição a vida cristã é entender estas coisas eu só consigo entender Deus só consigo estar no centro da vontade de Deus quando eu percebo estas coisas eu estou vivendo agora por causa de um sangue derramado antes da fundação do mundo se você não estiver entendendo isso melhor lembre-se daquilo que nós falamos ontem porque Deus não está dentro desta realidade temporal e o sangue foi derramado antes da fundação do mundo como parte da possibilidade de Deus salvar pecadores e esses somos nós eu e você então o que nós concluímos disso se Deus não pôde nos carregar no estado de santidade como no Éden Deus nos carrega agora pelo sacrifício de Jesus na cruz Deus está nos levando desde o dia que você nasceu até o dia que você entrar pelas portas dos céus você estará sendo levado pelo sacrifício da cruz é pelo sangue de Jesus que você está aqui você só existe por causa do sangue do Cordeiro não é como se você aceitou Jesus e o sangue passou a valer daquele momento não é assim o sangue é a possibilidade de haver criação tudo existe por causa do sangue apocalipse diz e eles pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro da palavra do testemunho que deram porque mesmo em face à morte não amar as suas próprias vidas isso é uma vida de sacrifício tudo quanto Deus criou está debaixo desta ideia o sacrifício de Jesus toda essa existência é uma existência de sacrifício Deus colocou o sacrifício da cruz em tudo que ele criou é como se para que haja uma vida outra tem que morrer Jesus disse em verdade em verdade vos digo com segurança se o grão de trigo caindo na terra não morrer ele fica só mas se morrer dá muito fruto a árvore que tomba hoje é a possibilidade da vida de outra manhã a vida que eu gasto agora é porque ele gastou a vida dele na cruz do Calvário tudo que existe está baseado no sacrifício da cruz então como a igreja pode achar que tem que viver diferente desta realidade porque esta é a realidade da criação uma criação que existe dentro do sacrifício do Cordeiro de Deus desde antes da fundação a vida cristã é uma proposta de alguém viver a absoluta dependência de Deus honrando tudo que está ao redor dele porque tudo foi criado por Deus tudo existe porque Deus quer todos estão vivos agora porque Deus está mantendo vivos como eu posso desprezar o Nathan ele vive em Deus eu não posso tocá-lo eu não posso desprezá-lo eu não posso chamá-lo de louco porque se eu chamar de louco diz Jesus eu sou réu do fogo do inferno porque eu estou desprezando a criação de Deus então eu tenho que tratá-lo em honra porque ele é a obra da criação de Deus e ele está aqui por causa do sacrifício de Jesus você consegue entender isso quando eu penso estas coisas eu entendo o que quer dizer esta palavra de Jesus que os humildes o que? que os humildes serão exaltados porque serão exaltados porque o humilde é aquele que considera Deus todo o trabalho de Deus nós só estamos aqui por causa desse trabalho só foi possível então criar porque houve o sacrifício da cruz Deus disse isso aqui o ano passado somente depois que Deus disse haja cruz é que Deus pôde dizer então haja luz e por que que é assim? porque tudo que existe foi criado em Jesus você consegue entender agora esse texto com uma visão melhor? porque nele foram criadas todas as coisas as que estão nos céus e as que estão na terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos seja dominações sejam principados sejam potestades tudo foi criado por ele para ele e ele é antes de todas as coisas e todas as coisas existem por ele você consegue entender isso? eu nunca consegui entender esse texto como eu entendo ele hoje porque agora eu entendo que tudo existe no sacrifício de Jesus está de vermelho aqui para você entender isso é o sangue de Jesus que torna todas as coisas possíveis tudo existe nele tudo foi criado por ele tudo foi criado para ele para a glória dele você consegue entender isso? então quem somos nós? nós estamos existindo agora nele pensa como se toda a realidade da criação fosse esta mesa pequena mesa toda a criação está aqui existindo dentro desta pequena mesa ela é o sangue e o sacrifício do cordeiro não existe nada fora disso para que alguém exista fora disso ele precisa assumir o mal e viver independente de Deus mas ele não pode existir independente de Deus porque Deus vai aniquilar tudo que não está em Jesus vou repetir outra vez Deus vai aniquilar tudo que não está em Jesus onde você quer estar então nós concluímos algumas coisas nesta manhã não há nada que o homem possa fazer de si mesmo para retornar para Deus eu não estou discutindo essa questão da corrupção total ou parcial essa postura teológica o que eu estou dizendo é que Jesus é o único meio de alguém chegar a Deus você entende agora porque Jesus está dizendo eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida eu sou a vida ninguém vem ao pai a não ser por mim faz mais sentido agora para mim faz todo sentido então nós concluímos que o homem só pode estar em Cristo para ser salvo e quando você olha para Jesus você enxerga o que você vê há um texto que eu gosto muito que diz Filipenses capítulo 2 versículo 8 diz ele sendo Deus abriu mão de ser Deus para se tornar homem e na condição humana milhou-se até a morte e morte de cruz você consegue enxergar humildade e sacrifício nesse texto a história de Jesus resumida em um versículo é humildade e sacrifício o centro da vontade de Deus é Cristo Jesus e a vida de Jesus se resume em duas ideias básicas ele abriu mão de ser Deus se tornou gente como nós e nesta condição de gente como nós humilhou-se até a morte e morte de cruz morte de cruz é sacrifício ele doou a sua vida e você está disposto a doar a sua está disposto a viver o sacrifício da vontade a Bíblia diz a vontade de Deus é boa é perfeita e agradável amém se a vontade de Deus é boa perfeita agradável parece que ela não existe nenhum sacrifício mas é porque você está olhando a vontade de Deus agora você precisa olhar a vontade de Deus no contexto todo na história da existência de tudo é um único sacrifício e é por isso que Paulo diz eu quero participar do resto das aflições de Cristo a vida cristã é uma vida de sacrifício nós concluímos outra coisa então Deus veio a nós em estado de humilhação e sacrifício porque ele se esvaziou tomou esta forma de homem humilhou-se até a morte a morte de cruz amém e a última coisa que eu quero concluir com vocês nesta manhã só podemos ir a Deus e sermos aceitos por ele em estado de humilhação e sacrifício Deus resiste ao soberbo não sei se você já prestou atenção nisso todos nós queremos ir a Deus porque nós precisamos de Deus nós sabemos que sem Deus nós não somos nada nós queremos ir a Deus nós queremos orar e sermos ouvido por Deus nós queremos planejar e Deus dizer sim para os nossos planos nós queremos fazer coisas maravilhosas para Deus mas às vezes nós esquecemos que existem condições o que Deus espera de nós é uma vida de humilhação e sacrifício quando nós pensamos na ideia de sacrifício estamos pensando no doar-se de pagar o preço Jesus já pagou o preço da minha salvação agora eu preciso pagar o preço para que outros sejam salvos para que outros sejam abençoados eu não posso olhar para alguém do meu lado e ser indiferente a ele quando Jesus contou a história do samaritano muitos entenderam de forma diferente e às vezes nós não entendemos corretamente o que Jesus está falando aquele homem que parou ali para acolher aquele caído na estrada era a última pessoa na face da terra que deveria parar porque ele era xingado humilhado maltratado por aquelas pessoas que estavam ali caídas ele não tinha nenhuma razão para parar porque ele parou ali porque ele já havia entendido que os aplausos de Deus são melhores do que os aplausos dos homens o que eu tenho que olhar é se Deus diz sim para mim é como aquela história que falei o ano passado não sei se vocês se lembram do garoto que vai fazer a sua apresentação para um grande público ele se senta ao seu piano e toca maravilhosamente bem e todas as pessoas ao final de pé o aplaudam mas ele continua sisudo sério olhando olhando para o seu mestre quando o seu mestre bate com a cabeça em aprovação então ele abre um grande sorriso porque ele queria agradar o seu mestre a nossa vida é exatamente isso todas as pessoas podem nos aplaudir os mesmos que gritaram para Jesus hosana ao que vem em nome do Senhor os que disseram crucifica-o mas Jesus não estava olhando a multidão Jesus estava olhando para o pai e o pai estava dizendo sim esse é o centro da minha vontade você precisa viver esta vida amém existem algumas coisas que eu queria mostrar para você antes de encerrar exatamente nesse texto de Pedro Pedro é aquele camarada que nega Jesus quando Jesus está saindo para ser crucificado por três vezes Pedro tinha dito eu não o conheço eu não sei quem ele é você está louco eu não conheço ele disse ele disse novamente e ele afirmou com raiva eu não sei quem ele é e quando ele saiu ele olhou para Jesus que estava saindo para ser sacrificado e seu olhar encontrou o olhar de Jesus e quando ele olhou para Jesus o seu ser desmoronou porque ele olhou um olhar de tanta ternura que não o acusava mas que dizia eu te amo e aí o ser de Pedro a soberba de Pedro e arrogância de Pedro naquele instante se diluiu e ele se tornou esse homem que entende que Deus resiste o soberbo mas dá graça humilde esse é o centro da vontade de Deus porque Deus resiste o soberbo porque o soberbo é aquele que quer viver independente de Deus que está dizendo eu não preciso de ti eu não concordo com a sua vontade eu não estou de acordo com a sua vontade eu quero viver como eu entendo que é melhor então Pedro diz Deus resiste a essas pessoas a ideia que Pedro usa de revestir -vos de humildade revestir-se é como se cobrir e a palavra em grego dá exatamente essa ideia é como se Pedro estivesse dizendo cobrir-se completamente revista-se de humildade porque Deus resiste os soberbos mas ele dá maior graça aos humildes e revestir-se aqui na ideia do texto grego e na palavra que Jesus usou e combostai é a ideia de se revestir roupa de escravos aí você pensa mas eu não quero ser um escravo de Jesus mas foi isso que Jesus fez ele vestiu a roupa de ser como uma bacia ajoelhou-se diante de cada um do serviço e lavou os pés de cada um deles quando Pedro diz revestimos de humildade Pedro estava com essa imagem na sua de Deus que cria todas as coisas em que tudo existe mas todas as coisas existirem as oelhado aos pés da sua criação vestindo roupas de céu e lavando os pés daquele que ele ama e ele diz se eu faço assim você também você pode dizer amém vamos orar eu não sei como é a sua vida mas eu sei que Deus te quer no centro da vontade é o melhor lugar para ser não existe nenhum outro lugar nesse planeta que seja tão bom como esse lugar Deus eu quero em nome de Jesus colocar cada um dos teus filhos nesta manhã eu quero te pedir meu pai o senhor produza em nós esta consciência de quem nós somos do estado em que estamos e nos traga para o centro da tua coração se há nesse lugar segundo qualquer espírito ou coração tentado pelo mal Deus tentado por satanás para viver em estado de soberba mesmo vivendo na tua presença mas em estado de soberba para ser aniquilado por Deus transforma esse coração transforma essa mente Deus em nome de Jesus eu sei que muitos talvez não creiam em tudo isso mas não depende de ser crido porque esta é a verdade a tua palavra diz que é exatamente isso se eu aniquilar todo mal e eu te louvo porque apesar de toda a miséria da nossa vida do pecado que praticamos nós estamos agora em Cristo e nele Senhor nós somos guardados de todo o mal e de toda a miséria desta vida muito obrigado pelo sacrifício da muito obrigado por existir agora por viver nele por me mover nele por saber agora que chão da realidade que eu peço é o meu Senhor e a graça dele são as marcas dele em mim em nome de Jesus Espírito Santo vem nesta manhã reenche cada coração nos vê agora nesta manhã Espírito Santo vem sopra sobre as nossas vidas oh Deus quebra agora todo o mal que há em nós Espírito Santo em quebranta o nosso coração nos leva a presença de Deus Senhor vem Espírito Santo e arde em nós como naquele dia em Pentecostes batiza-nos com teu poder nesta manhã com teu amor Senhor nos enche da tua graça nos faz ver esse mundo Deus como o Senhor vê vai olhar toda a realidade como o Senhor está olhando no nome de Jesus na tua glória Deus te oro e te agradeço Deus e te agradeço e te agradeço a Deus Com profundas riquezas Busquei o conhecimento Com incontáveis Teus juízos espelhos Caminhos Caminhos Caminhos